Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? É quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje a gente vai jogar Destruction All Stars, esse jogo que tá de graça pra Playstation 5 Pra assinantes da PS Plus, é um jogo pauleira de carros, Destruction Derby com skills, personagens incríveis, dribles e barulho É muito legal, é muito divertido, eu baixei essa madrugada que ele já liberou, joguei várias partidas E ele é muito legal, ele é muito legal, ele é muito legal, sério, se você tem um Playstation 5 baixo ele é agora pra jogar Porque é muito legal, e vocês vão ver o porquê, tá? Meio de tudo, menu básico, você vai entrar, vai estar nisso aqui, você tem o modo multijogador que é a base principal do game Arcade, série, desafio, treino e personalizar Ele é um jogo que tá de graça na PSN Plus, eu acredito que ele vai ficar de graça pra sempre Por quê? Por causa do estilo de negócio que esse jogo tem, tá? Então, ah, eu quero jogar single player, Patife, single player é a série desafio Você tem, por exemplo, eu tenho aqui o Mutual Respect, eu zerei esse modo antes, que é o do último É, o último é o nome desse personagem, se não me engano E você abre aqui e com esse modo você tem a campanha, então tem toda uma historinha O Mayhem, Break Time, são vários percursos diferentes dos games que eu já vou mostrar pra vocês Aí você vai jogando e vai liberando novas roupas, novas comemorações e tudo mais Tem, por exemplo, esse outro, esse aqui o primeiro foi de graça Agora, pra eu pegar e continuar jogando o modo campanha com outros personagens Eu preciso comprar 200 créditos ali, como você pode ver 200 créditos que no jogo, né, está insuficiente Então você precisa ir lá na lojinha, comprar e tudo mais Ah, eu nem lembro como é que vai Eu lembro que eu vim personalizar E beleza, aí por aqui eu acho que eu consigo achar, né Então, ah, você tem como comprar, né E você pode ver, por exemplo, 500 é 26 reais Então, pra você jogar, tipo, duas campanhas ali, você vai gastar 20 conto, sabe Então, é uma conversão que você tem que ficar ligeiro Porque, de fato, é a ideia do jogo Mas a base do jogo é grátis Qual que é a base do jogo? A base do jogo é multijogador Como tem muito gringo jogando, tá caindo só em lobby gringo Eu vou jogar o Arcade, que é single player E eu vou jogar no modo mais básico, que é o Mayhem Mas tem vários tipos de modos pra você jogar Então, o Mayhem é o Destruction Derby Quem quebrar mais carros vem, eu vou mostrar pra vocês Mas tem o Gridfall, tem Stockpile Você pega peças pelo mapa e tem que levar num ponto certo Tem o Carnado, que você tem que bater nos caras e destruir seu carro Enfim, tem ele O Mayhem é o base Você tem várias arenas pra escolher E eu vou colocar na dificuldade média Porque eu queria ganhar Eu vou pegar de personagem Ah, tem uma personagem que eu... Mano, aliás, cada personagem tem habilidades E um carro especial diferente Carro esse que você usa ele várias vezes Mas destrói ele várias vezes também É uma loucura Eu vou jogar com... Muita gente no online tá usando a Lupita Eu vou usar a Lupita Não, eu não vou usar a Lupita não Eu vou usar a Genesis Porque eu gostei de jogar com a Genesis Ela é um personagem que vai dar pra mostrar um pouco do estilo de carro Base que tem, né Todos os personagens tem uma história Tem... Com o tempo acho que eles vão lançando novas campanhas Essas novas campanhas vão tendo mais histórias Enfim, então tem uma lore E aí qual que é? Todo mundo começa a pé no game Que nem vocês vão ver agora Deixa eu também, mano É muito bom o jogo, cara Oh yeah Vamos embora aqui o bagulho Fomos Beleza Começa com um monte de carro genérico Tá? Um monte de carro genérico que a gente tem que pegar Peguei esse aqui E vambora Show Ah, o negócio é um jogo de pontos, tá? Quando você usa o seu analógico Você dá o dash, ó Que é isso aqui E você tem que dar o dash nos caras Pra pontuar No caso, ó Eu tenho a primeira colocada Ai O que dá ponto é bateção, ó Golpear, tá ligado? Eu já ganhei ponto só de ter dado o golpe, entendeu? Então vambora Foco nos caras aí Eita, um baluco sendo atropelado ali Como se espalha Acabei de atropelar uma boba ali também Vambora Foco Ai Hum, destruiu um carro Tá vendo que aquele carro tá na merda? Opa, já atropelei um de bobo Um bobo aqui Ouch! Aniquilação Deu que eu já atropelei outro E estou na merda Meu carro está na merda Meu Deus, mas eu tive o que fazer Apertou X Você sai do carro E você pode pegar outro carro Ou você pode ainda mais Transformar isso numa estratégia Pra chegar nesses pontos aqui E pegar coisas Opa Opa Calma aí Eu quero subir Mas tá foda Beleza Peguei Esses pontos São os que vão upando Sua personagem Eu estou nesse momento Usando minha ult Minha personagem Ela fica muito rápida E ela ganha salto duplo Quando eu tô usando esse especial Eu não testei todos os bonecos ainda Mas a maioria deles é isso Beleza Agora eu já posso chamar o meu carro Essas moedinhas aqui Dão os dois especiais ali de baixo Ai Chamei o meu carro Toma, trouxa Vamos já chegar aqui Nervosaço Oh yeah E aí é o carro especial do seu personagem Ele vai ter alguma habilidade especial No caso dela O seu carro vira um foguete É isso Ai Tomei Se é pra tom Nossa, mano Tem alguém com 44 pontos ali Eu tô muito lascado pra recuperar Usei o turbão Ai Fui Ai Acho que eu não vou conseguir ganhar essa Sem que vacilo Mas tudo bem Pelo menos eu vou mostrar todas as mecânicas Mano, então eu usei meu ult Aí eu viro um foguetão E agora a minha meta seria bater no pessoal Então você tem que intercalar a sua habilidade Entre Bater na galera Ah, mentira Nossa, deu muito ruim, velho Deve ter pego alguém com carro mais resistente Pra fazer esse tutorial aqui pra vocês Caraca Vamos dançar um pouquinho E aí, rapaze Beleza Consegui pegar um carro ali Que tinha alguém dentro Isso é bom Ai, meu carro tá na merda Sai fora Beleza Ai Ai Tem como você também destruir os carros assim A pé Dá bem menos pontos, certo? Mas dá Eu só preciso esperar algum deles virem na minha direção Calma Opa Ai Calma que dá Eu vou conseguir Ai, não tô conseguindo Ai Eu preciso Eu tô ganhando pontos de evasão, tá? Porque eu tô dando um show de esquivas aqui Vem Quem que vai ser? Quem que vai ser? Eu queria destruir um carrapé Só pra vocês verem a mecânica também Pra eu conseguir apresentar Ai O jogo pra vocês Ai Caraca Calma, aproveitar esses carros que tão andando Ai Eu quero muito Pegar um desses carros, velho Eu não tô conseguindo Ai, peguei Beleza Aqui você tem Você entra numa disputa de quem aperta quadrado Ou bolinha Ai, caraca Quem aperta quadrado ou bolinha mais rápido Eu vou ficar em último nessa aqui Mas pelo menos eu vou mostrar a mecânica pra vocês Isso aqui é um Meio que um último recurso, tá ligado? É um negócio que você não vai Usar com tanta frequência assim Mas eu queria pelo menos uma vez usar Pra mostrar pra vocês, tá ligado? Ai Nossa Ai, ele pulou em mim Ele vai tentar pegar Eu preciso balançar ele Eu preciso balançar ele Calma Aita, ele destruiu meu carro É isso que acontece Dá pra você pular Você pode montar no carro E você entra numa disputa com essa pessoa E aí você pode Tanto que Ai, gente Eu nunca tinha visto isso Eu fiquei curioso Me ferrei E aí quando você sobe no carro Você pode tanto destruir Quanto você pode roubar o carro da pessoa Nossa, que partido horrorosa É a primeira partida que eu perco no arcade Eita, o cara tá invisível Ai Nossa, perdi o carro Nossa, a partida deu tudo errado Caralho Eu fui nocauteado Ah, que acontece Você sai do jogo Mal pra caramba Mas o jogo é isso É essa loucura E eu estou jogando offline Então offline ainda é mais tranquilo O online é uma loucura O lag atrapalha bastante Eu imagino que hoje vai ter bastante gente jogando Então eu tô doido pra jogar isso mais Eu acho que eu vou passar todos os personagens Eu não sei Eu não sei como vai ser Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo Deixa o seu like Oh yeah, baby Esteja destruído Vrou Vambora Deixa eu puxar meu carro de novo Ainda dá pra eu virar? Hum Talvez Vamos ver Se eu conseguir acertar a mão aqui Ai É porque esse mapa é meio difícil, mano Eu preciso Turbar por fora Aí, agora aqui Ó, ó, ó Bem Eu dei mole, mano Porque eu vou te falar A primeira vez que eu cheguei com essa mina aqui Eu arregacei no online, tá ligado? Só que eu não tinha gostado muito Mas eu falei Não, eu não gostei Mas deve ser forte Porque mesmo eu não gostando no RHC Eu fiquei em segundo no online Numa partida com esse Com esse carro aqui Aí, ó Obviamente que tem um monte de item pra você pegar Ai Quase tomei E aí, ó Tô sem carro Foi, peguei ainda Vamos ver se dá pra recuperar uns pontos Mano, eu mandei muito mal Muito mal Mas o jogo é diversão, rapaziada E o online dá dinheiro O online dá pontos, né? Então, o online que é onde o bagulho tá Aqui vai ser mais diversãozinha mesmo Aqui você pode liberar as coisas do game Skins e tudo mais Tem vários desafios pra fazer O modo campanha tem vários outros modos de jogo Eu mostrei o Mayhem Que é o tipo É o doidura É o dedo não correr e gritaria É a base do game A base do game é isso, tá? Tudo que eu mostrei aqui Mas aí você vai ter umas corridinhas Vai ter checkpoint Vai ter pegar itens pelo mapa Mano, tem muito modo legal É muito divertido E como eu falei O online é a base Por quê? Porque aí você vai impersonalizar E aí você pode mexer nos seus personagens Que eu acho que aí é a hora Que o jogo vai ficar muito legal Porque você pode dar a sua personalidade Então, ah, por exemplo Tem o Shift aqui, né? Um dos primeiros que a gente brinca no game aí A gente tem skins, né? Então que vão afetar ele e o carro dele, né? O carro base dele Que são bem legais Olha que da hora isso aqui A gente tem gestos Então você pode mandar aí, ó As acenadas Porque você pode se exibir Você pode dar o seu show Você tem os gestos de veículos Também, né? Então esse aqui é o básico E aí você tem o autêntico E você tem os gritos Além de pose vencedora Então você deixa todos os personagens Com a sua cara Além do que Você tem a campanha Pra ir comprando E liberando Ó, essa é 200 Essa custa 400 Eu não sei o quão mais caro que isso fica, mano 400 é tipo 25 reais Pra você ter a campanha A história Dessa personagem aqui Em breve vai ter mais Esse aqui vai ser Aliás, esse aqui tá por Esse aqui tá por 14 dias, né? E isso aqui libera itens cosméticos Desafios, né? Então eu tenho, por exemplo Ó, esse primeiro mapa Eu não coletei os 30 fragmentos Esse aqui Eu não destruí 20 obstáculos Com o destruidor E nem ganhei com 80 segundos no relógio São vários desafios diferentes Que vão te dando pontos Pra você personalizar E crescer a sua lenda No mundo do Mayhem Eu sinto que o jogo tá bem em base ainda Eu não sei se eles devem evoluir Colocar ranks e tudo mais Mas enfim É um jogo que eu tô gostando bastante Eu tô me divertindo Tá sendo muito legal jogar E o tempo passa muito rápido Quando você tá jogando ele Se você gostou Deixa o seu like Hoje ainda eu acho que vai ter mais um vídeo Devo jogar o multiplayer Pra vocês verem como que é Mesmo com lag Só pra mostrar Eu quero aprender a jogar com todos os personagens São processos que tão um pouco mais difíceis Porque você tem que meio que ler Ou testar Demora Enfim Eu estou testando todos Pra descobrir qual que é o meu favorito E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa o seu like se você gostou Se inscreve pra muito mais conteúdo Eu espero vocês numa próxima Um beijo do Patifão É nóis Ah, de graça Play 5 Baixem Tem que ser assinante Plus É nóis Beijo Fui Tchau